1 a 2 e meia e oi meu bem, tudo bem gente? Eu tô muito empolgada porque esse vídeo vocês amam e olha o tanto de luz que tá em minha volta, já tô com tudo preparado aqui porque hoje eu vou gravar pra vocês maquiagem cara versus maquiagem barata, já tô com a minha sobrancelha preenchida, que inclusive já ensinei a fazer essa sobrancelha aqui no canal que ela parece que tem pelo até o final e quem não sabe eu raspo a minha sobrancelha, segredo nosso, mas desde o dia que eu fiz com o painho, ele adivinhando o preço das minhas maquiagens, vocês pediram muito Laura, que maquiagem cara, tem que ter maquiagem cara e eu quero que você faça barato versus caro, barato versus caro versus barato E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, vou deixar vocês paradinho, cenário gringo, viu gente? Olha lá, cenário gringo, eu vou pra lá, em 3, 2, 1 Tcharam! Cenário gringo! Nem é tão gringo assim minha gente, mas é porque é uma coisa branca, o meu belo espelhinho, sabe aquela coisa assim, conceito, sabe? Tá aqui as maquiagens já na mesa, eu peguei maquiagens que eu acho muito caras e maquiagens baratas, tem coisa que é tipo maquiagem baratinha, tinha, 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 tinha Não tem tanta maquiagem que são muito baratinhas, mas são maquiagens bem mais baratas do que as caras, entendeu gente? Então simbora, a gente vai vendo junto Eu vou começar por essa dupla aqui Ó gente, eu trouxe essa duplinha aqui pra vocês O Strobe Cream da MAC e o Hydra Primer da Bruna Tavares Esse daqui da Bruna Tavares custa R$64,90 e esse aqui custa R$159 e... Tô tentando pedir ali pra saber R$159 R$159, R$159, então esses são os preços Desse lado eu vou usar a maquiagem cara e desse lado eu vou usar a maquiagem baratinha Ó, essa aqui eu vou colocar a maquiagem cara, né? Esse hidratante aqui, ele é muito bom, eu gosto muito porque ele é iluminado, gente Parece ter um glow, sabe? Um brilho Olha, passei desse lado E esse lado, vou passar o hidratante da Bruna Ele não tem brilhos E ele é mais grossinho, sabe? O cheirinho é ótimo Hidratante aplicado, gente, ó Passei o hidratante e agora eu bebo uma boa água Gente, eu tô com espinha aqui, por favor Não reparem nela E vou pro próximo a categoria de produto Que são primers que tem aquele efeito blur, sabe? Aquele efeito tipo tira poros Esse aqui já é bem famoso, né? Que é o Deportifessional Então eu peguei o Deportifessional E o Retoque Nunca Mais da Rubikiss Esse daqui da Benefit, que é o Deportifessional Ele é R$197,00 Ele é caro, mas tem a versão pequenininha dele também, tá? E esse aqui é R$29,90 É uma diferença de preço, assim, absurda Quando eu fui comprar, gente, eu comprei o Mini Eu amei tanto Aí eles mandaram pra mim o grande, entendeu? Tô super feliz É uma textura meio mousse O desse daqui Ele é mais mousse ainda Caiu de tão sequinho que ele é Esse daqui é o mais caro Que é o Deportifessional E esse aqui é o mais barato Eu vou colocar Desse lado aqui O da Rubikiss Ele é tipo uma massinha de veludo, sabe? Eu gosto de passar no nariz Porque o meu nariz, meu amor Que tem de poros aqui na brincadeira não, viu? E desse lado aqui, que é o lado mais caro Eu vou passar o da Benefit Olha, nossa Ele tem uma textura muito parecida os dois Esse produto aqui vai ser difícil de vocês verem a diferença de um lado pro outro Porque é bem sutil, sabe? Agora, tenho duas bases Duas bases que tem um preço completamente diferente uma da outra Eu tô aqui com a base da MAC Essa daqui é o Water Weight Water Weight E esse daqui é o Shield, da Katarina Hill O da MAC é R$240 E esse daqui R$31,90 Então assim, gente A diferença é muito grande Eu tô com duas esponjas aqui Pra não misturar um produto com o outro Eu vou começar passando o caro E desse lado aqui Eu vou passar a base Shield Essa daqui é bem mais fluida Olha a diferença Vou começar espalhando aqui Essa base Do lado caro Ó, gente Apliquei dos dois lados O que eu posso perceber Que esse lado aqui Essa base da Shield Ela é mais oleosa Essa aqui é mais sequinha Tanto é que Eu tô vendo aqui no espelho Que esse lado tá mais brilhoso do que esse É como se esse já estivesse secando Por exemplo, já secou E esse não Esse aqui Ela não secou ainda E ela é mais oleosa O tom das duas Achei um pouquinho diferente Eu achei que a da Katarina Hill Tem bem mais cobertura do que a da MAC Mas eu gosto também Desse efeito mais natural Dá pra ver que esse daqui Tá a olheira maior do que essa Que cobriu menos E eu peguei dois corretivos aqui O da NARS E o da Avon Esse da NARS É tamanho mini Tamanho pequeno Mas o conteúdo É o mesmo, sabe? O da Avon é R$27,90 E o da NARS É R$99,00 Então assim Né, gente? Tem diferença aí Vou passar aqui O da NARS Eu gosto muito desse corretivo Vou passar o da Avon aqui O tom é um pouquinho diferente Esse da Avon é um pouquinho mais acinzentado Mas ele me parece ter uma cobertura muito boa Eu usei ele, mas eu já não me lembro mais E agora eu vou espalhar Ó Ele espalha assim Facilmente E agora eu vou espalhar Esse lado aqui Também senti que espalhou Bem fácil É um negócio Que eu vou te dizer, viu? Eu não vi diferença Nos corretivos Tô um pouco emocionada Digam aí O que vocês acham Tem diferença? Não tem? Eu não vi Próximo produto Dois pós aqui Pra mostrar pra vocês Os dois são translúcidos Um é mais branco O outro é mais tom da pele E eu vou mostrar pra vocês Esse aqui da Laura Messier É R$239 Esse aqui da Dylos É R$27,90 Então assim A diferença é gigante Porém Esse preço desse daqui É nesse tamanho grande Esse aqui é tamanho mini O tamanho mini desse Eu vou deixar na tela pra vocês Porque aí tem como a gente comparar melhor Tem que ficar retocando aqui o olho Porque Vou dizer, viu? Acumula Nos dois Vou pegar aqui o pó Mais caro Eu tenho uma pirangagem De usar esse pó Que tem que respeitar, viu? Vou pegar aqui Com a esponja Ó Peguei bastante Ele é um pó Muito fininho Ele não craquela, sabe? E aí eu sempre desço Pra cá Que é onde eu tenho Linha de expressão Então eu já seco Essa área aqui Pra não marcar Eu gosto muito desse pó Vamos pegar agora O pó da Dylos Ele é bem mais branco Do que o outro Mesmo ele sendo translúcido Eu achei ele bem mais branco Agora Vamos pra outro pó Toda vez que eu uso pó translúcido Eu uso um pó compacto Depois pra terminar de selar E aí eu vou pegar Esses dois pós Esse daqui da Dylos É R$13,90 E esse aqui Da MAC É R$199 Então é R$199 Contra R$12,90 Vou começar passando Esse aqui da MAC Que eu gosto muito Desse pó Passando no rosto inteiro Pra selar Tudo Aí eu vou tirando o excesso E do outro lado Vou pegar O da Dylos E vou tirando O outro pó aqui Ó Que eu tô vendo no espelho Talvez vocês não vejam por aí Mas eu tô achando Que esse daqui Sai um pouco Da cobertura do corretivo O pó Não sei Não sei nem explicar E eu achei ele muito branco Mas assim Pelo preço Não é ruim não Viu? Agora aqui Meu amor Elas que lutem Gente Esse produto É o contorno No vídeo que eu fiz com o Paiinho Volto a dizer Assista aquele vídeo Tá muito engraçado O Paiinho ficou chocado Com o preço disso aqui E eu também É um produto Um contorno Da Carolina Carolina Herrera E eu era Saiu em torno de uns R$500 Esse produto Por quê? Porque vende tudo separado Então essa estampa É um preço Que é R$60 e pouco Essa estampa É outro preço Que é R$60 e pouco O produto é R$180 O refil É R$180 Só que o todo dele Dá uns R$500 Esse daqui Eu peguei o contorno Da Pri Lessa Da coleção Com a Catarina Hill E esse aqui É R$79,90 Tem um cheiro incrível Não tem o que dizer Esfarela também Então esfarelar Não é uma coisa assim Que se o produto esfarelar Ele é ruim Não Porque o produto Ele pode ser caro como for A maioria deles esfarela Então vamos lá Ele é bem leve Não é aquele produto pigmentado Que você toca nele E o bicho pinta Sabe? Não é esse E agora eu vou usar o de Pri Que na verdade é um pó compacto Num tom um pouco mais escuro E ele já é bem mais alaranjado Que eu gosto também Também esfarela, viu gente? Ó, vou fazer o nariz também Com o mesmo pó Dos dois lados Tira aqui, né? Vou pegar o caro Desfumar com o dedo, meu amor O dedo é o pincel de Deus Agora Então temos o blush da MAC Que é o Pinch Me Que é R$149,00 E temos o de Mari Maria Que é a cor Uplevel Que é R$45,90 Temos aqui o dueto Que vai duelar Nessa cara Que é a cara da Laura Vou começar com o caro Esfarela pouquíssimo E eu vou aplicando assim Não é super pigmentado Que vocês viram que eu peguei bastante E o bicho não veio aqui com toda E ele é todo a par com esse aqui Vou pegar o de Mari Que já é super pigmentado E tem um brilhinho lindo Vou colocar aqui pra cima Muito pigmentado Eu amei Gostei tanto que eu fui passando pro outro lado E eu quero passar na cara toda Esse duelo É do gigante Iluminador MAC Versus Eudora Vocês estão vendo que muitas das minhas maquiagens caras São da MAC É porque eu não tenho maquiagem tipo Dior Tipo tão estrangeira E eu tenho maquiagem da Huda Beauty Por exemplo Que é bem cara Porém eu já gravei esse vídeo Tem outros vídeos testando maquiagem cara versus baratas Usando as maquiagens da Huda Beauty Então eu quis fazer maquiagens Outras maquiagens caras Entendeu? Soft and Gentle Que é o da MAC Que é esse aqui Ele custa 209 E tem o da Eudora Que custa 61,99 Assim 61,99 Não é uma coisa super baratinha Né gente? Eu tenho outros iluminadores mais baratos Mas eu já gravei outros vídeos desse Então vocês assistem também Mas comparado ao caro Esse fica barato né? Mas bora lá Vou começar pelo mais barato A cor é Glam Gente Tudo na vida de um brasileiro Gente eu tô chocada Com o outro lado do pincel Eu vou pegar o da MAC Bom também Esse daqui eu tô chocada Aí no meio não tem o que fazer né gente? Gente eu vou colocar o mais baratinho Que ele ganhou Porque o fundo desse daqui é dourado O da MAC tem um fundo prata Então essa é a diferença dos dois Um é mais prata e o outro é mais dourado E eu confesso que eu gosto mais do dourado Quando o negócio é barato meu amor Pode ter certeza Que Laurinha Ama Aí agora a pele já tá pronta Eu tenho um batom pra testar com vocês Eu tenho esse daqui Que é assim Caro Dá uns 300 e poucos reais Esse batom aqui Por quê? Porque a capinha é um preço 149 só a bala 110 a tampa Faz 70 reais Esse blengengengu Dá uns 300 e pouco Se você comprar o negócio completo né? E esse da Eudora Que também é vermelho Ela é 23,99 Eudora você está ótima hein? Vou colocar o da Eudora primeiro Agora eu vou passar o batom Da Carolina Herrera Embaixo eu passei o da Eudora Bem macio Tem um toque bem legal Ele é hidratante É um batom hidratante Não é aquele batom mate E agora eu vou passar em cima Esse aqui É um batom cremoso também Mas não é tão cremoso Quanto o da Eudora O tom é muito parecido gente Achei muito parecido Esse aqui Ele parece ter uma cintilância O de baixo parece mais Hidratante sabe? E eu te pergunto Qual sombra usar nos olhos Para combinar com esse batom vermelho 169,99 É essa paleta da Nairana Colorida E essa paleta da Ludurana 60 reais essa paleta Então assim Vamos ver a pigmentação Vamos ver tudo Como é a diferença Gente Azul royal com batom vermelho O que é que vocês acham? Vou tentar Vou pegar aqui a da Ludurana A mais baratinha Pigmenta Mas cai muito Vou passar um pozinho embaixo gente Porque cai muito a sombra Ela meio que tá saindo Tá abrindo Ela tá falhada Tá falhando Vou pegar a azul Da Nairana Esfarela bem menos Não abre Não abre Olha a diferença O tom aqui parece ser igual O azul Mas quando bota no olho Agora esse daqui pigmenta viu E não abre Engiu aqui a minha pele Ó Pegando mais sombra Dá pra fazer Peguei a paleta da Nairana Vou pegar esse roxo aqui ó Pra passar por cima Pra ficar no tom da outra Deixa eu passar o marrom aqui Olha o marrom é bem pigmentado Tá vendo? Se eu ficasse só no azul Eu ia me arrepender Eu ia dizer que era ruim Mas o que é que eu vou fazer? Daqui não tem como ficar bom não Vou tirar Gente tirei tudo E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar Dois lápis Que eu sempre adoro fazer esse comparativo Esse da MAC é R$119 E esse da Rubikins É R$6 Então eu vou usar eles dois Sobre as paletas Uma é mais pigmentada que a outra Tem tons que são mais pigmentados Outros menos Eu ainda vou usar ela pra esfumar, tá? Mas aí eu vou pegar O marrom O lápis Mais baratinho Vou passar ele aqui embaixo Pra gente ver como é que ele é Só encostando Tá vendo? Ó, passei o lado mais baratinho E agora eu vou pegar o da MAC E vou passar Esse aqui é bem mais marrom Avermelhado E esse ele é mais É, um marrom mais fechado E ele tem uma cintilância Esse daqui Mas de pigmentação Os dois arrasam de pigmentação Ó, vou pegar aqui o marrom Que a gente viu que ele é pigmentado Da paletinha mais baratinha E eu vou esfumar esse lápis Fiz como se fosse um delineado invertido E eu vou pegar com a paleta Com a paleta da Nairana A mascara Vou pegar um marrom mais quente Pra poder ficar parecido com esse E vou esfumar esse lápis aqui Os lápis achei bons Os dois Gostei muito As sombras A da Nairana é mais É um pouquinho mais pigmentada Mas, enfim No resultado Da sombra marrom Ficou parecido Aí agora Eu vou colocar Um esfumado vermelho Aqui em cima Misturar esses dois E vou começar a esfumar aqui Olha, achei bem pigmentado Ai, errei o lugar Não, esse é pra cá É, esse é pra cá Errei Cancela É desse lado E eu achei muito pigmentado E vou esfumar Encontrando esse marrom aqui Uma coisa diferente Nunca fiz assim Do outro lado Vou fazer com esse vermelho aqui Já a cor é diferente Esse tom é mais puxado pro rosa E esse vermelho Ele é mais puxado pro laranja Agora Vou pegar um pouquinho Do iluminador E vou colocar ele aqui Nesse iniciozinho aqui E vou usar do outro lado Olha Esse iluminador Ele é mais puxado pro prata Dá pra ver A diferença E agora Eu vou botar Cílio postiço E já venho mostrar pra vocês O resultado final É isso, gente Olha como ficou Quando eu vi o azul Eu disse Pronto Daqui Não tem como dar certo Agora se você me visse na rua Assim Oi, Laura Tudo bom? Tudo bom, mulher Tu ia dizer Sabe qual era o lado caro Qual era o lado barato Eu vou fazer essa pergunta agora Pros meus seguidores Inclusive Me siga Laura Brito No meu Instagram Gente, acabei de fazer essa maquiagem Eu quero saber se você descobre Qual é o lado caro Qual é o lado barato Vou deixar uma enquete aqui Me siga Pra saber o resultado Dessa maravilhosa enquete Eu gostei de todos os produtos Eu achei só que a paleta de sombras Da Ludurana Ela Ela É mais difícil de usar Você tem que fazer Com mais calma É uma paleta que você Tem muita chance De dar errado Como deu, né? Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Por favor, mulher Se inscreve aqui no canal Comenta o que você achou Vai lá pro Instagram Pra gente ficar juntinha E é isso Se vocês gostaram do vídeo assim Esse fundo branco Acho que pra ver a maquiagem Fica bem mais legal, né? Comenta aqui embaixo também Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau